Aqui eu vou fazer pra janta essa soja, ela tá aqui, essa soja é de carne, eu compro e coloco nesse pote, tá gente? Eu sou a louca do pote, eu quero um dia ainda conseguir colocar todas as minhas coisas em potes assim ou de vidro, a minha preferência é de vidro. Antes eu comprava esses potes, agora eu não compro mais, eu sempre, quando tem algum pote de vidro, eu coloco ele. Tem na minha irmã ou tem na casa de alguém, eu pego, eu peço mesmo, tá gente? E os potes são maravilhosos. Então, aqui tem a soja, eu coloquei uma xícara de soja, aqui só tem uma xícara. E eu trouxe essa outra só pra mostrar pra vocês. Essa daqui que tá no pote também é Camil, essa marca é Camil, por quê? Porque é a mais barata que eu encontro, tá gente? Então você encontra aí a mais barata que você achar, pra mim não tem muita diferença de sabor não. Ou então você compra nesses mercados, nessas lojinhas de produtos naturais que vendem. Eu comprei esse daqui, acho que foi R$4,80. Eu compro no atacadão, então sai mais barato. 400 gramas, esse aqui ó, é rica em fibras, rende três vezes mais após hidratada. Essa daqui digamos que é de soja clara, seja de frango, né? Mas digamos que seja de frango. Essa daqui é a de carne, que chama de carne. Agora eu vou colocar a água. Tem uma ajudante hoje. Eu coloquei um copo. Tá vendo gente? Um copo como ficou, tem que colocar mais um. E agora o segundo copo. Pode colocar meu amor. Então, dois copos de água, tá vendo? Ela tem que ficar assim, bem molhada mesmo. Ela tá bem durinha, mas daqui a um pedaço ela tá bem molhadinha. Vai ficar, vai inchar e vai sugar toda essa água. Se houver necessidade, você coloca mais água. Na verdade, não tem bem uma medida de água. A água fica ao seu critério. Então, eu vou deixar aqui, vou guardar essa, vou deixar aqui. E vou sair, que eu vou comprar umas verduras pra mim, umas frutas. Que eu estou com pouquíssimas frutas e verduras. E eu gosto que tenha bastante. Então, quando eu voltar, eu mostro pra vocês como é que eu faço. Como vocês podem ver, tá tudo decorado pra na tábua. Eu decorei. Aqui tem uns biscoitinhos. Tem uns biscoitos aqui. Então, eu vou fazer o bolo. Eu uso essa forma grande. E uma dica muito bacana, eu compro essa margarina Deline. Por quê? Porque ela é muita, gente. Ó, aqui tem 3 quilos. Eu acho que eu comprei a 16 reais. Então, vale muito a pena. A validade dela sempre é pra... Demora bastante. E olha só a soja como está. Eu vou preparar ela pra vocês e vou mostrar. Então, agora eu vou... Eu vou colocar aqui. Vou untar e colocar aqui. Eu vou 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 colocar aqui. Porque já é uns 5 da tarde, tá, gente? Mas eu vou usar... Essa... Essa cebolinha. Coentro. Metade de uma cebola. Alho. Vou usar 3 dentes de alho. Mas é a preferência de vocês. Meio pimentão. Meio pimentão. Uma batatinha. Uma... Tomate. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto